O assunto agora é a PL das redes sociais, que começou a ser discutida, voltou nessa pauta lá para o Congresso. Nossos jornalistas, Donizete de Souza, Savoy, aqui na tela, os dois. Ó, Donizete deve estar conversando com alguém, não está prestando atenção aqui na gente. Dá a impressão. Seja muito bem-vindo. Meu nome, bom dia. Bom dia, tudo bem, Gabi? Bom dia, Brás, bom dia, Donizete. Bom dia a todos que nos acompanham. Temos aqui também outras notícias, nós vamos lá. A PL das, chamada PL das fake news, né? Agora a gente precisa saber o que é fake news no país, né? Primeiro precisa definir o que é, né? Mas vamos lá. Bom dia, Donizete. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Bom dia. Savoy, olha só, ontem, né, esse projeto de 2017 voltou na pauta, inclusive um deputado da região do Grande ABC, que está pré-candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente, publicou um vídeo nas redes sociais que a gente acabou replicando, ele dizendo que era contra. Em contrapartida, um deputado federal que é presidente nacional do Republicanos, que é o Marcos Pereira, que, aliás, mais um apoiador do xerife do consumidor, disse que ele é a favor. Então, são opiniões aí muito controvérsias dessa PL e o assunto agora é esse. Quem vai beneficiar? Quem irá prejudicar? Começa com você, Savoy. É, então, Gabi, destaco novamente o bom dia a todos aí, um abraço. É assim, ó, eu, isso aí eu acho que não deveria tramitar, na minha opinião, porque já tem o marco regulatório da internet. Além do que é o seguinte, eu fui processado muitas vezes durante a carreira, né, para ser mais exato, 33 vezes, né, e isso faz um bom tempo já, né, e tinha, tem como as pessoas abrirem um processo contra você, né, se conseguirem provar, vai e você vai ser, é, ou ali tendo a sua pena, entre aspas, né. Por exemplo, um dos processos, acima de tudo, e caminhou normalmente, fui no tribunal, tal, né, pedia danos morais, né, pedia uma grana de danos morais. Então, né, segundo aí o pessoal que entende da área jurídica, operador de direito, né, nós temos alguns operadores de direito, porque tem outros que, nossa, são assim, aliados aí, e querem mesmo essa penalização, né. Segundo esses operadores, nós temos um arcabouço, né, está na moda agora, né, jurídico, para que quem for o lesionado, quem for o atingido, tem como reclamar. Agora, eu acho, e para abrir espaço aí para o Donizete, que tem uma vasta experiência, né, no jornalismo, eu acho que é assim, ó, na verdade, isso aí é interesse das chamadas emissoras oficiais de ver o crescimento, né, das outras redes que surgem, né, nas redes sociais. Por exemplo, então, você citou aí o deputado Marcos Pereira, né, ele é um dos representantes dignos de uma emissora, né, que tem uma igreja, né, e além do que é o seguinte, ele está no embalo aí, está tentando de qualquer maneira agradar o governo para ser, ter o apoio aí, para ser indicado e eleito como próximo presidente da Câmara dos Deputados, né. Então, eu julgo que há todo um interesse envolvendo isso, né, há todo um bastidor ali por trás, né, principalmente envolvendo a maior emissora do país, que, por exemplo, no seu jornalismo pago, né, em um canal a cabo, onde tem ali as discussões e bons jornalistas, né, dá traço, dá traço, não chega a um pontinho no Ibope, né, dá traço, revelado esses dias aí em todas as redes, né. Então, o Feltrin mesmo, né, quem quiser vai lá também no canal do Feltrin e ele revela lá que esses canais são um fracasso, né. Então, eu julgo e, assim, pela pouca experiência que eu tenho nessa área, eu julgo que é assim, que tem um bastidor que tenta favorecer as chamadas imprensas oficiais, né, para que tenha, assim, uma queda do que o jornalismo que eles falam que é alternativo, mas que informa muito mais que eles, né, tem feito ultimamente. Por exemplo, eu sou um cara que eu trabalhei a vida toda em emissoras oficiais, né, tirando o tempo que eu fui assessor parlamentar, né, eu sempre trabalhei em emissoras oficiais e, após essa minha estada como assessor parlamentar, eu abri minha empresa, entre aspas, de comunicação e também trabalho hoje na Aguardianodanoticia.com, que é outra emissora oficial, né, de transmissão de conteúdos regionais e que abrange muita gente, né, no momento. Então, é isso, eu acho que tem ali o lobby mesmo, se passar isso, né, porque, é assim, foi colocado na pauta depois de uma reunião de líderes, né, se passar isso, eu acho que a penalização vem para o nosso lado e, para encerrar, tem também, né, a pressão do Supremo Tribunal Federal, né, então, não sei, eu espero que não passe, mas está com uma carinha aí e cheiro de passar isso. Donizete, sua vez, obrigada, Savoy. Valeu. Gente, então, essa questão é puramente informática, não tem nada a ver com informação, não usando informação, o problema é que as plataformas de streaming estão tirando audiência das grandes emissoras. O Marcos Pereira, ele é funcionário, tanto da igreja quanto da Record, ele responde a isso, ele tem chefe. Embora ele seja deputado federal, quer ser presidente da Câmara, né, a terceira autoridade mais importante do país, o objetivo é favorecer, não só a Rede Globo, que é a maior, né, e tem tudo isso, como favorecer a própria Record e outras. Aí vem com essa ideia, daqui a pouco vamos ser taxado aqui, Gabi, por falar, você vai ser taxado, eu taxado, Savoy taxado, um braço, tá, brincadeira. Mas não é fiscalizando o conteúdo, que é o pior ainda, é puramente econômico, puramente publicidade, é para que eles tenham mais audiência, né, então é uma lei da mordaça, não é uma lei da mordaça, é uma lei buscando pontos, é na publicidade, na audiência, porque se não tiver a Guardiã da Notícia, o Enrede, o Savoy e tantos outros, vão cair nas redes dele. E as pequenas, vamos falar assim, pequenas, mas com grandes informações relevantes, estão tirando o público dele, porque é mais interessante escutar a Guardiã, o Enrede, o ABC em off, o Savoy e outros, que trazem informação no momento e que interessa as populações, como agora vocês falando de Guarulhos, né. Olha, eu concordo com as manifestações aí do Savoy e do Dona Izete, especialmente em relação a essa questão econômica, só que eu acho que a gente precisa aí, nós estamos começando aqui, né, Gabi, colegas e o nosso público, começando um debate sobre um assunto que é extremamente polêmico e complexo. Outra A, as emissoras tradicionais que tem concessão do governo estão reclamando, porque as plataformas de streaming estão avançando, mas qual que é efetivamente, não estamos falando aqui da Guardiã, que ainda vai ser a grande, ou já está funcionando grande, mas estamos falando aqui sobre essas grandes plataformas. Qual que é o benefício concreto que elas trazem para o jornalismo, para a cultura, para a educação? Muitas delas não são nem aqui nacionais. Então, assim, eu acho que a gente precisa ampliar e levar para o nosso público, para eles conseguirem, para nós avaliar e para que a população consiga também saber o porquê que estão votando, correndo ou não. No primeiro momento, eu concordo que não deveria ser aprovada, mas acho que o debate tem que ser enorme, porque tem muitas coisas envolvidas. E acho que não... Ah, vamos deixar a plataforma alternativa de streaming avançando. Qual o benefício que as plataformas grandes trazem para a Guardiã, trazem para o Savoy, trazem para o Donizete? Ah, mas a gente vai beneficiar... O Marcos Pereira, a Record e a Globo também vai trazer algum benefício ou não? Então, tem várias questões que a gente precisa dar uma aprofundada. Mas, no primeiro momento, eu concordo com o que vocês estão colocando. É, agora, uma outra questão também. De novo, quem tem a maior plataforma nacional de streaming? A Globo! É a Globoplay, né? Gente, a questão é publicidade. As pequenas... Volto a dizer, meu ponto de vista, meu juízo de valor. As pequenas plataformas estão tirando pontos delas. E eles têm um lobby muito grande. Veja, por exemplo, a queda da necessidade do uso do diploma universitário de jornalismo para exercer a função, a gente tem que beneficiar. Verdade. Nada contra quem vai lá, você que é comentarista, beneficia quem? As grandes eleições e os grandes veículos. De novo isso. Então, a questão é puramente... Eu volto para insistir nessa questão, porque nada nesse país foi refeito se não tiver interesse comercial. Eu falei isso ontem. Tem gente aqui. Eu falei isso ontem ao vivo, que a questão... Perguntaram assim, né? Como é que vocês sobrevivem, né? Como é que está a verba de mídia? A verba de mídia é monstruosa no país. Ela continua gigante, mas agora ela é mais fatiada. Antigamente, ela era dividida entre cinco, sete emissoras. Globo, RedeTV, Record, que era Manchete, SBT. E agora não. Agora temos aí inúmeros veículos de comunicação, páginas e páginas de Facebook, de Instagram, e que recebem também um pouquinho. E aí, a gente trazendo essa discussão para a nossa realidade regional, é sobre isso também. Porque as grandes não estão conseguindo entrar nesse mercado, porque tem a gente. Então, eles querem o quê? Eles vão taxar a gente com essa PL? É uma forma de barrar. Eles vão taxar cada live que a gente fizer, tanto no YouTube ou no Facebook. É uma discussão ampla, não é, Savoy? Eles querem colocar valor só no YouTube agora. É isso. É verdade. Daqui a pouco vai ter valor para a gente respirar. Para a gente respirar. Ou pagou a tarifa. O Doni, Gabi e Brás. Há pouco tempo, não faz muito tempo, eu apresentei um orçamento para uma agência. Esse orçamento tinha um canal de TV, tinha meu site e tinha as minhas transmissões dos vídeos nas minhas redes, que não são grandes, mas englobava tudo. A agência falou assim para mim, riscou, o canal de TV ela riscou, falou, esse aqui a gente não quer. Os outros, você refaz a proposta, diminui um pouquinho sua proposta e nós vamos fazer nesses outros aqui. Só a rede social, só a rede social. E outro dado que o Feltrin também passou, é assim, primeiro lugar de audiência hoje, Globo TV aberta. Segundo lugar de audiência, YouTube. Entendeu? Mas é assim, Globo, com... Não sei os números, mas o YouTube chega ali a menos de 10% disso. Entendeu? E aí embaixo vem as outras, hein? SBT, Record, Rede TV não tem muito. Vem as outras, entendeu? E assim, por que a Globo aberta ainda tem essa audiência? Porque no Norte e Nordeste, eu tenho parênteses, eu tenho sogro, né? Lá no Ceará, onde ele está lá, a gente teve que instalar uma antena que pega um sinal de rádio, não é a antena daquele do Elon Musk lá, né? Do Elon Musk, não é a antena do Elon Musk. É uma que vendem lá para ter 1 giga de internet, para eles poderem falar com os filhos aqui em São Paulo, falar um pouquinho pelo canal aí de WhatsApp. Entendeu? Então, ainda lá, não tem essa difusão que a gente tem aqui, e a nossa internet ainda está a anos luz de ser boa, hein? Melhorou, melhorou, melhorou muito. Mas está a anos luz de ser boa. Então, tem tudo esse detalhe, né? Que é o que o Dona Isete falou. O crescimento das redes, tem também os canais de streams aí, né? Que estão bombando, mas tem uns, por exemplo, eu li uma notícia que a Netflix, ela tem prejuízo, né? Que a Gabiol e o Monte aí se juntaram, agora virou Max, né? Uma só. Então, tem uma série de movimentos acontecendo, mas é assim, ó. O que eles querem mesmo é essa regulamentação, barrar um pouco esse crescimento, né? Como o Dona Isete falou, a questão econômica. Agora, na minha opinião, que eu vivi, acho que o Dona Isete também, né? Eu vivi tudo no rádio. Eu comecei no rádio quando era assim, ó, era fita de rolo. Não era fita cassete, era fita de rolo. Aí veio a fita cassete. É, vai entregando, né? Aí veio a fita cassete e a gente, pô, caramba, agora, pô, sensacional. Aí depois veio o MD. Aí, não, veio o DAT, depois o MD. Aí, quando teve, né, o computador, rapaz, os caras da técnica falaram, não, agora não existe mais nada. E foi evoluindo. Para eu finalizar, eu digo o seguinte, O crescimento hoje, com inteligência artificial e tudo que está vindo por aí, é inexorável. Vai acontecer, que na Câmara dos Deputados ou não, vai acontecer. Então, a cada ano eles vão... A próxima agora, viu, Dona Isete, eles vão ter que fazer um projeto para proibir, então, inteligência artificial, né? O AI vem que vem com tudo, né? Então, daí, vem aí a inteligência artificial. Daí, eles vão ter que proibir. Depois vem a inteligência quântica, que diz os caras entendidos aí, que está vindo nesse embalo da inteligência artificial, que daqui a pouco está aí. Aí, eles vão proibir a inteligência quântica, né? Então, rapaz, é assim, são uns negócios loucos, né? Que eu volto a falar, eu fui processado 33 vezes, 33 vezes, pelo Código Penal, pelo Código Civil, por, né, danos morais, danos... Então, é assim, entendeu? Tive que pagar, outros eu ganhei, entendeu? É assim, não tem muito nexo que estão fazendo, mas é que tem esse bastidorzão aí, econômico, e é assim, né? Minha mãe diz o seguinte, ó, sabe a falta que faz 10 reais? Não tem os 10 reais pra você ver. É isso, Gabi. Obrigada, Savoy, obrigada, Dona Izete. Olha, a gente segue aqui o Notícias da Guardiã Auto. Tietê...